Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Perguntas. Meu nome é Paulo Paternes e este é o Paulinho Baconzitz. Tadinho, porque ele é vermelhinho. Olha só o gatinho, que nem um Baconzitz. Olha, oi! Estão passando aqui rapidinho somente para deixar um Feliz Natal e um ano novo repleto de saúde, paz, felicidade, conquista, um ano novo cheio de vitórias, de fé, união, perseverança, otimismo. Galera, beijo, obrigado pelo carinho, fiquem com Deus e a gente vai se falando. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!